Do lado do vento da viela, cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela, com os planos de sonho alcançados Passando altos e baixos pra chegar, quem tirou e quem não tava lá Quando não te aposte na garagem, mesa não matava a minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que hoje é joelho da Ferrari Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que muitos tiraram Mas graças ao pai que eu vi minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi e empurrei E o que não vai faltar é determinação Oh, o que não vai faltar é determinação Eu era criança e só queria ser adulto Hoje eu na área gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho E eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari Amorguirinho, Sportatura, Maquiwari Aí professor, na verdade Não fiz faculdade Ontem a geladeira pra depois outra garagem Ô, vitória chegou Por isso só gratidão É, tu já falei A batalha pros campeões A ponte rebrou o céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nós brilha mais que diamante Rora de novo nos altos falantes Que sonho louco na noite de ontem E ninguém quer e acorda eu gigante Só 30 e poucos anos de comunidade Só tem Deus me guiar A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco Mas eu quero muito Recitar com sede de ser campeão Passei aos apuros Hoje passo de rua Se a povinha faleceu é de alemão Que vida mansa Viva a liderança Passei aos apuros Passei aos apuros Passei aos apuros Passei aos apuros Fica complicado pra mais Se a povinha Passei aos apuros Foi difícil esquecer Passei aos apuros 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 Passei aos apuros